Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial e pessoal vamos para mais um gameplay de um novo jogo que é o Tower Destiny Survive, Tower Destiny Survive vamos lá, fazendo aquela dinâmica que a gente já conhece aqui jogando o jogo pela primeira vez então vamos lá vou dar um start aqui, vamos ver o que vai vir é um jogo misturado com Tower Defense e ação, como vocês podem ver aqui os zumbis vão se aproximando e a gente tem que ir matando um por um vamos ver o que tem aqui é, tem umas bombas aqui né vamos ver o que dá para ir fazendo aqui ixi rapaz, deu ruim deu ruim aqui, vamos lá, vamos continuar vamos fazer aqui o upgrade não, agora vai ficar um pouco melhor hein, vamos ver aqui vai vir mais energia agora, vamos ver tá, beleza melhorou um pouquinho acho que agora a gente vai um pouco mais além, vamos ver aqui o ô ô agora ficou bom hein aqui praticamente, é eu falei que é um jogo de ação misturado com Tower Defense dá até para colocar também aqui elementos de RPG né É, agora não tem como a gente fazer muita coisa Vamos lá Acho que o esquema aqui é destruir a cabana É, não conseguimos destruir mais A gente vai fazer algumas melhorias agora Vamos lá Opa, já melhorou um pouco aqui Vamos ver aqui o que tem Dá pra melhorar também aqui O raio Vamos lá, continuando Agora o veículo dele ali ficou melhorzinho Ah, dá pra melhorar aqui também Ah, tá, entendi Você consegue Jogar eles pra longe Ih, agora complicou, hein Vou jogar a bomba agora Vamos lá 368 moedas coletadas Que dá pra gente fazer Alguns upgrades aqui, hein Vamos lá E se eu fizer o upgrade no raio Aqui, vamos ver Por enquanto Vamos ver como que vai ser Agora sim Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Jogando as granadas Vou mandar o zumbi pelos ares Agora a gente está conseguindo mais moedas É, agora não deu Beleza, vamos lá Continuando 577 moedas Vamos ver aqui o que está para a gente pegar Tem esse de 750 aqui Dá até para a gente aguardar um pouquinho Juntar um pouco mais de moeda Porque a gente já pega direto esse daqui Vamos lá Aí agora Jogamos tudo para lá Jogamos tudo para a gente pegar Beleza, conseguimos juntar um pouquinho mais agora Olha, quase que deu para a gente pegar esse aqui Faltou só 9 moedas Vamos ver aqui Então vamos esperar mais um pouquinho Vamos lá E a gente já consegue pegar Que galera Vamos lá E agora complicou, hein? Vamos lá, agora pra gente pegar a hormona foda lá, vamos lá Aqui está, hein? Vou até fazer uma upgrade aqui, rapaz Vamos lá Ah, ele dá uma melhorada no tiro aqui também Vamos lá Vamos lá E agora o bicho pegou, hein? E agora não vai dar. Nossa jornada se encerra por aqui. É, cada vez vai ganhando mais moedas, aí vai ficando mais fácil aqui. Deixa eu ver isso aqui. Ah, eu posso trocar, né? Não, isso daqui é melhor aqui mesmo. Vamos lá. E aí, é uma cabaninha. E aí, é uma cabaninha. agora temos que ir na bomba vamos lá, mais evolução para a gente fazer tá interessante né, vamos lá vamos lá vamos afastar esses daqui vamos lá deixa eu ver o que a gente vai melhorar aqui agora vamos lá vamos lá vamos lá ah tá, nós podemos colocar mais coisa aqui né interessante olha aí rapaz aí sim deixa eu ver o que mais que dá para fazer aqui beleza, vamos lá agora a gente chega mais longe nosso veículo está mais equipado vamos lá 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 e os zumbis são persistente vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá A gente pode colocar um pouco Lá cima agora Melhorar ele aqui Vamos lá Lá cima agora Lá cima agora Ah tem um baúzinho Só que a gente já chegou naquele baúzinho Lá Agora que eu reparei no baúzinho E aí Acho que a gente chegou no baúzinho ainda não Vê se a gente chega agora E aí 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Continuando a melhoria Dá pra colocar mais uma Mais uma arma Mais uma arma E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza 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 Vamos assim Mais uma arma Mais uma arma E aí 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 Ah, estamos se aproximando ali agora, hein? Já, olha, já apareceu ali Ah, olha, já apareceu ali Ah, olha, já apareceu ali Já consegue atingir ele, pelo menos Tirar um pouquinho de vida, vamos ver Vamos ver aqui Menos 25, mais 25 Tem um ataque ou tem? Ah, vamos pegar esse daqui pra ver Beleza É, dá pra melhorar esse daqui também, a última lá Beleza Vamos lá Opa Tá bugado no som, hein? Tá bugado no som, hein? Tá bugado no som, hein? Ah, agora já conseguimos atingir um pouquinho Na próxima a gente consegue atravessar Eu tô achando que a gente vai conseguir atravessar já Tô achando, hein? Tô achando Aê, conseguimos Agora é mais difícil pelo jeito É, agora é isso que acho que a gente não consegue Opa, parece que vamos conseguindo, hein? Ah, parece que conseguimos ainda, hein? Tá bugado no som, hein? É É Vamos lá Opa Recebemos alguma coisa Equipar Deixa eu ver que granada comum Grande granada Ah, vai ficar melhor agora, hein? Ah, vai ficar melhor agora, hein? E essa arma aqui? Ah, não tem como Evoluir ainda, não Deixa eu ver Deixa eu ver que não tem como Colocar em português Aqui, não tem Não tem como Colocar em português Então vamos assim mesmo Beleza Vamos aqui agora Mas eu vou ler mais um pouquinho Pra gente Evoluir pra cá Vamos lá Vamos lá De poderes De poderes aqui Dei mais pra frente Fica um pouco melhor Aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aê Olha a estratégia Bom, aqui a gente passa Que a gente já passou Anteriormente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É daqui É daqui que a gente não passou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que agora Acho que agora a gente vai passar Acho que agora a gente vai passar Ah, agora mudou Ah, agora mudou Ah, agora mudamos aqui de fase Vamos lá 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 É, uma hora É, uma hora a gente vai conseguir passar Jogar Jogar bombinha aqui Jogar bombinha aqui Bombinha Não tá dando nem tempo Não tá dando nem tempo Vamos eu pouquinho Eu acho que vai conseguir Eu acho que agora a gente vai passar Na avó Vamos lá Sobrou um pouquinho Eu acho que aqui seja melhor a gente ir Beleza, já passamos ali da primeira etapa Já passamos da primeira etapa A gente já pode pegar uma arma melhor aqui também Vamos pegar essa daqui agora Beleza, dá até para colocar mais um aqui Vamos lá O macaco roubou Vamos lá Vamos pegar mais uma Dá uma melhorada aqui Dá uma melhorada aqui Beleza Vamos lá Pouquinho em pouquinho já está acabando com ele Beleza, já ganhamos um pouco mais aqui Vamos lá Melhoramos aqui agora Continuamos Puta, esqueci das... Das bombas aqui Minha casa E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Agora já dá para colocar mais coisas aqui. Beleza. Vou colocar mais umas caixinhas aqui também. Vou colocar essa para cima aqui. Essa também vou colocar para cima aqui. Vamos lá. Tchau. 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 Ganhamos. Beleza. Tem aqui o herói ainda que ele dá pra evoluir as coisas aqui, né? Vamos lá. Pra evoluir a granada. Evoluímos a roupa e evoluímos também o boné. Dá pra vender os duplicados. Olha lá. Vamos ver aqui. Level Up. Beleza. Deixa eu ver o que tem aqui na loja. Tá. Vamos pra batalha agora. Ah, gente. Começa pequeno. Rapaz, achei que a gente começava os mesmos... Com os mesmos gadgets que a gente já tinha adquirido. Mas vamos lá. Jogar um granadinho aqui. Mais uma, né? A gente não passa daqui, hein? Agora. Vamos jogar com aquele monte de coisa agora. De repente. Vixi. Haha. Vamos lá. Evoluindo de novo. Começar pegando aqui os... As bombas mais. Floresta mística. Floresta mística. Floresta. 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 Floresta Mística Ixi, deu ruim Vamos lá Será que dá pra gente pegar? Colocar a caixinha ali agora Já facilita bastante, né? Vamos lá Colocamos aqui a serra Aí Dá pra abrir tudo aqui Ai, vêm insetos voadores agora, hein? É, a gente vai ter que pegar uma arma agora Aérea Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Vamos ter que Beleza, vamos lá Guardar pra depois Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Ah tá, se não tiver nada embaixo ele atira antes de cima. Entendi. Próximo nós já passamos daqui. A próxima já conseguimos passar daqui. Vamos lá. Agora que melhorou o negócio. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Próximo. 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 Vamos lá. E agora a gente já passa dali. Será? Falou. 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 Vamos ver o que a gente melhora aqui. Vamos primeiro melhorar o tempo aqui dos... Beleza. Melhoramos aqui. Beleza. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos. 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 Vamos aqui no reforço. Vamos lá. Vamos poupar agora o raio. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que vamos passar? É, não conseguimos passar ainda. Vamos lá. Vamos fazer bastante raio aqui. Vamos lá. 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 Seria interessante agora a gente evoluir aqui a nossa máquina aqui. Máquina de baixo. Vamos lá. A gente consegue poupar bastante rainhas ali para gastar lá na frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos ver o que dá mais pra evoluir aqui Vamos lá E aí 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 Oh Ô Loco Travou raio ali Pô Vamos lá Melhorias Melhorias Vamos lá, esse aqui a gente pode colocar pra cá, né? 25% de habilidade de custo, esse aqui é bom, vamos lá? Sobrou mais nada, vamos lá. Agora são três. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos esperar um pouquinho. Já era a aranha. Já era a aranha. Já era a aranha. Vamos lá, dá para evoluir aqui o herói. Vamos lá. Evolui a granada, né? Só também. Beleza. Vamos ver aqui o tempo. Beleza. 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 Tchau, tchau. 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 Passamos, mas... Na dificuldade. Vamos lá, vamos lá. Esse vai ser o gameplay mais extenso da história aqui do canal, hein? Vamos lá, evolução aqui, evolução aqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Evolução do jogador. Vamos ver o que tem aqui. Ah, dá pra evoluir aqui, né? Tranquilo. Tchau. 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 Depois a gente pega uma arma aqui Olha só Rapaz Melhoramos o tempo aqui Agora Vamos lá 986 Vamos lá 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 Ah, tá pra casa dos 70 já Caiu pra casa dos 70 Vamos lá 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 Casa dos 60 Vamos lá Vamos lá Tchau. 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 Casa dos 30 Casa dos 30 Casa dos 20 Casa dos 10 Passamos Fazer os upgrade aqui né Vender os duplicados Batalha agora Vamos lá Nova área aí 35 Começar com 35 É Dose hein Aumentar um pouquinho aqui Vamos lá Opa Já 44 Já aumentou bem aí 58 Pouquinho pouquinho vai aumentando Já dá pra colocar aqui uma Uma caixinha aqui E E E E E E E E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cento e pouco. Vamos ver o que que dá pra fazer aqui. Acho que dá pra colocar aqui, ó. Serinha aqui já, hein. Vou aumentar um pouco o tempo pra produzir o raio. Já chegamos aqui no primeiro obstáculo aqui, gente. Os inimigos novos aí já. Vamos lá, melhorias. Vamos lá. Vender os duplicados. Vamos lá. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. e agora a gente passa e agora passamos tranquilo a serra ficou top o problema começa ele tudo pequenininho a serra ficou top oi 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 a primeira coisa que eu pego é a serra aqui já ele já dá para evoluir aqui vamos lá uma caixinha aqui esperar né para outra armas 250 25 100 100 Vamos lá. Oitenta e nove. Casa dos oitenta e nove. Vamos pegar esse daqui agora. Oitenta e nove. Deixa que a gente paga uns setenta agora. Oitenta e cinco. Vamos lá. Evoluímos aqui. Agora aqui. Beleza. Oitenta e cinco. Agora vai na casa dos setenta. Eu esqueci de ver. Beleza. 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 Noventa e oitenta e oito. Vamos lá. Aqui. 92, 91 85 Ixi, parece que não tá evoluindo Vamos ver Vamos lá 70 Melhorou 70 A gente bateu em 60 Acho que vou usar o outro Bom dia não tá resolvendo muito não Estou um dano maior, 60 Agora não tem que fazer, tem que usar 63 Vamos lá 60, 50 49 É, estamos na casa dos 40 agora Agora que é certo Fica melhor também Vamos lá 40 A gente pode jogar mais serra 50 40 40 30 agora Agora né 50 50 230 42 45 42 34 30, 20, é a casa dos 20 agora Casa dos 20 Vamos essa daqui Se agora não passar, falta pouco Olha o 40, 30 já, vixe Passou agora Vamos ler a granada Vamos lá Batalhinha agora Batalhinha Começar desde o início Vamos lá Parece que agora estamos no deserto Boa, tem que até indo bem sozinha, sem nada praticamente Quase passamos a primeira Vamos lá Fazer aquela evolução agora Melhorar o tempo aqui Parou Joga bomba 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 É a primeira Baúzinho A gente passou Agora dá pra fazer aquelas evoluções Voluções 25 Vamos lá Colocar aqui Olha aí, já dá pra gente fazer uma melhoria é Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí 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 quase no segundo Vamos acrescentar mais um baú aqui já A gente coloca a arma A gente coloca a arma É, aqui agora não tem muito o que fazer Não tem como avançar não Quase no segundo A gente chega no segundo Vamos lá Fazer as evoluções Agora a gente chega no segundo Bom, vamos ver Vamos lá Agora explodiu Vamos ver Quase Será que chegamos? Vamos ver Se eu colocar o canhão lá Chega com facilidade Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tchau, tchau. Ah, agora a gente chega lá. Poxa, não chegamos ainda. Não chegamos ainda, hein? Olha lá, agora que apareceu a pontinha dele lá. Agora a gente, pelo menos um pouco da vida dele agora a gente tira. E aqui, aí ó, agora sim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora vamos passar. Acho que a gente vai até passar. Tchau, tchau. É, se perder a serra, agora já é ela, hein? O jeito que tá aqui. Agora vamos colocar aqui esse cara grandão aqui também. Agora a gente chega até lá no baúzinho. Agora a gente chega até no baú. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, eu falei que a gente chega até no baú, né? Acho que a gente vai mesmo. Ah, não chegamos no baú. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Spersada aqui. Vamos ver se a gente chega no baú Chegar, chegar e agora a gente chega Ah, passar não garanto É, não vamos passar Não passamos Acho que agora, sei não, acho que agora a gente passa Melhorando aqui, ó Canhão Também a serra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Já causamos um pouco de dano. Tchau. 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 Vamos lá. Tchau. 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 ele já travou e não bombeu é ó cravo mas ele sai sozinho vou dar uma ajuda aqui e aqui e aí e aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. E agora vai. E lá. E aí. Recebemos uma chave pro boss. E aí. 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 Apenas. E aí. E aí. E aí. E aí. haverá mais bom. Por fim não deu. E aí. E aí. E aí. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 515, 206, vamos cantar mais aqui. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí 270 quer ver caso dos 70 já melhorou E aí E aí E aí E aí E aí Caso dos 60 agora 50 Caso dos 40 Caso dos 40 Caso dos 30 Agora na próxima Agora a gente passa Agora a gente passa Agora a gente passa Bom dia Raid das armas E primeiro Vamos aqui Beleza Vamos batalhar Espera Vou carroça Vou pegar uma bomba Estrada Vou pegar uma bomba Vamos lá. Chegamos no primeiro baú ainda. Agora chegamos. Pode ter certeza que a gente passa agora esse baú. Depois colocamos aqui a serrinha. Até colocar mais uma aqui já porque. Ele está com interrogação aqui. Beleza. Vamos batalhar. Agora a gente vai longe. Vamos batalhar. Vamos batalhar. Vamos batalhar. Vamos batalhar. Quatrocentas moedas. Beleza. Vamos dar um evoluído aqui. Um evoluído aqui. Um evoluído aqui. Vamos evoluído aqui. Vamos fazão. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. E agora que a gente apronta aqui. 16, 150, beleza. Gasta energia aqui. Gasta energia aqui. Gasta energia aqui. É, nossa jornada se encerra aqui. Vamos resistir até o fim. Vamos lá. Melhorias. Não deu pra pegar ainda aqui o Supremo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando na segunda. Agora o bicho fica mais... A conversa fica mais embaixo aqui agora. Agora a conversa fica mais embaixo. Vamos lá. 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 bravo Agora a gente passa do segundo. E acho que não vai dar pra passar ainda não. Não deu mesmo. Vamos lá, melhorias. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passamos do segundo. A gente chega agora no terceiro. Vamos lá. 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 Não chegamos ainda. Vamos lá. 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 20% mais dano. Vamos lá. 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 Vamos lá.